E nunca fui de manifestação, mas essa de hoje eu tinha que participar dela, porque eu tenho filhos e creio que vou ter netos e quero deixar um legado bom para eles. Eu não quero meus filhos, meus netos passando necessidade, porque o comunismo é o câncer do ser humano, ele acaba com toda a nação. Eu vou falar para você, eu votei no Lula as duas vezes. Mesmo de não gostar de sindicato, mas o PT nos enganou muito, muito, muito bem. Não votei no Bolsonaro, vou ser sincero, porque eu já estava a ponto de não crer mais no ser humano. Mas eu vi que o Bolsonaro entrou e fez uma mudança, ele trouxe o patriotismo para os brasileiros, porque antes os brasileiros, para ser patriota era só futebol. Era vestir a camisa do Brasil, churrasco, cervejada, mas ele fez o contrário. Ele trouxe o patriotismo para dentro do ser humano. Eu estudei, eu sou de 64, eu estou com 56 anos. Na época eu estudava, tinha OSPB, Moral e Cívida. A gente cantava o hino nacional todo dia antes de entrar para a sala de aula. Quer dizer, aquele patriotismo, ele já vinha no coração. Aí esse PT que fala que é o partido do povo, do mais fraco, roubou o país, pegou o dinheiro todinho do país e foi investir em ditaduras lá fora. Isso aí me deixou triste, desacreditado da política. Mas eu creio que o que o Bolsonaro fez no país e fez comigo, mexeu com todo mundo. Tudo aqui tem de bom e muito. É minério, é ouro, nós temos o agronegócio, eu já viajei para o lado do Goiás, muitas terras produtivas, sem contar no Niógo, né? E a China está de olho aqui, eles estão vendendo. E o que eles estavam fazendo com o Bolsonaro? Principalmente esse dólar aqui, ó. Trancou a cidade, os empresários quebraram os chineses e compraram as empresas. Aí eles quebraram a cara porque o Bolsonaro tem um grande ministro da economia, que é o Paulo Guedes. Ele deu neles um tiro de misericórdia e colocou o país numa posição boa, que mesmo com pandemia, mesmo com perseguição, o país está crescendo. Ah, isso aí não teve como, meu amigo. Eu falei, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá para dar meu grito. Não importa se no meio de 3 milhões, 4 milhões, o meu grito não vai ecoar. Mas somando com os demais, ele vai ser um trovão, meu amigo. E por isso é que me deu essa força, de eu bater e voltar para vir apoiar Bolsonaro, para esse país nosso ser a maior potência do mundo. Não existe uma vitória sem luta. E quanto mais forte a luta, maior é a vitória. E quanto mais forte a luta, maior é a vitória.